Olá, pessoal! Beleza? Eu andei vendo uns comentários nos meus vídeos, especialmente nos vídeos sobre Debian, e algumas pessoas me pediram para mostrar como fazer para não exibir essa tela de login no Debian, para fazer o login automático. Então, eu vou fazer isso e vou fazer com três gestores de login. Com o GDM3 do Gnome, com o SDDM do KDE e do LXQT, e com o LightDM, que é dos outros ambientes do Debian. Então, eu vou fazer o login aqui e vou mostrar para vocês. Eu estou logado aqui no Gnome, então eu vou aqui no Atividades para fazer busca, vou buscar por usuário, e eu vou abrir no próximo que vai aparecer aqui nas configurações do Gnome, porque esse de cima é de um outro ambiente. eu estou com todos os ambientes instalados aqui nesse Debian. Aqui com os usuários, eu venho no desbloquear, isso no Gnome. E aí, nas configurações do meu usuário, eu venho aqui no início automático de sessão e clico aqui. Beleza? Então, agora eu posso fechar e eu vou reiniciar para mostrar para vocês o login. Tá? E como vocês podem ver, ele fez o login automaticamente, pulou aquela tela de login, isso no GDM3, que é o padrão do Gnome. Eu vou parar a gravação e vou voltar no SDDM com o KDE Plasma, tá? Até daqui a pouco. Voltei agora no SDDM, vou fazer o login no Plasma. Aqui eu tenho todos os ambientes, como vocês podem ver aqui no menuzinho, tá? Mas eu vou logar no Plasma. Iniciar a sessão. Ele iniciou o Plasma. Aqui ele está com uns ícones na área de trabalho, que são do LXQT, na verdade, né? Como está meio misturado aqui os ambientes, ele faz isso. Eu vou abrir o menu do Plasma e vou digitar SDDM e vou abrir a tela de autenticação. Aqui no avançado, na tela de autenticação, eu venho aqui no entrar automaticamente, clico nele, escolho o usuário que eu sou o único que tem aqui, Leandro, e a sessão padrão eu vou deixar Plasma, tá? Então, eu vou mandar aplicar. Ele pede a senha. E vou dar OK. Ele já não pediu o login, já está entrando na sessão do Plasma. Beleza. Ele entrou direto, né? Agora eu vou mudar aqui. Deixa eu abrir o console. Eu vou mudar para o LiteDM para poder mostrar para vocês o último gestor de login. Eu não mostrei para vocês da outra vez como que fazia, né? Eu uso sudo dpkg reconfigure. No caso aqui, eu vou reconfigurar o LiteDM. Coloco minha senha. E aqui ele vai me avisar que eu escolha um gestor de login. Eu vou dar OK. E aqui eu tenho o GDM3, SDDM que eu já mostrei para vocês. Eu vou escolher o LiteDM e dar Enter. Ele vai fazer a configuração. Então, agora eu vou dar o reboot na máquina e mostrar para vocês no LiteDM. E agora, finalmente, eu vou mostrar para vocês no LiteDM. Como é que faz? O LiteDM vem por padrão no XFCE, no LXDE e no MATE. Eu não me lembro se ele vem como padrão no Cinnamon. Eu acho que sim. É que eu quase não uso o Cinnamon. Mas deve ser. Mas, de qualquer forma, eu já mostrei para vocês os dois. O SDDM e o GDM3. Agora, eu vou mostrar o LiteDM. São esses três que vêm nos ambientes desktop padrão do Debian. Então, eu vou fazer o login aqui. E aqui no XFCE, ou no MATE, ou no LXDE, eu vou ter que fazer pelo terminal, tá? Deixa eu até colocar em tela cheia aqui. Vou aumentar a fonte também. Então, eu vou editar um arquivo com o editor Nano. O arquivo é o... Eu sempre esqueço de mudar o meu teclado. Tá. sudo nano barra etc barra lightdm barra lightdm.conf Nesse arquivo, eu tenho as configurações da tela de login do LiteDM do XFCE. Então, aqui no Nano, o Ctrl W serve para fazer busca. Então, eu vou buscar por auto login traço user. Ele achou um aqui, mas não é esse que eu quero. Aqui. Nessas linhas, nessas duas linhas, tem auto login e user igual a nada. O que eu vou fazer? Vou apagar essa tralha, cerquilha, sustenido, hash, aqui. O nome que você quiser chamar. Vou colocar meu nome de usuário. Ele vai fazer o auto login do usuário Leandro. Aí, você coloca o seu nome de usuário. E o auto login user timeout, eu vou deixar zero. Se eu colocar um certo tempo aqui, por exemplo, 5 segundos, ele vai mostrar a tela de login durante 5 segundos. Você tem tempo de mudar de usuário se você quiser. Se você não mudar, ele vai fazer o login naquele usuário padrão que está escrito aqui em cima, que é o Leandro. Aqui, auto login session não precisa, porque eu já loguei no XFCE. Só tenho o XFCE aqui. Supondo que só tenha, porque na verdade, eu tenho todos os ambientes como eu mostrei para vocês. Então, tá. Mudando essas duas linhas aqui, eu posso salvar o arquivo. Numa outra ocasião, eu faço o vídeo sobre como editar, salvar, fazer as coisas aqui no Nano e no VI. Não é o caso para hoje. Então, eu vou fazer o reboot para a gente ver se deu certo. Deu certo? Estamos logados. Eu vou fazer mais uma coisa para recapitular aqui, que eu deixei meio vago nos outros gestores de login. Eu até mostrei na hora que eu fiz o do SDDM, mas eu vou mostrar de novo. Eu estou usando o LightDM. Então, se eu der um sudo systemctl status LightDM, ele vai me mostrar que o serviço está ativo e rodando. Tá? Supondo que eu queira mudar de novo para o GDM, então eu venho aqui. Se eu não estiver instalado, por exemplo, me perguntaram nos comentários como que faz para trocar. Eu não quero mais usar o LightDM. Eu venho aqui, sudo apt install gdm3, por exemplo. Ou lxdm, mdm, xdm, tem um monte de DMs que vocês podem usar, mas o gdm3 que é do Gnome. Ele vai me avisar que já está instalado. Depois de instalar, o que você faz? sudo dpkg, reconfigure, gdm3. Ele vai mostrar essa janela aqui, você com o tab, você vai lá no ok. E aqui você escolhe qual vai ser seu gestor de login. Como eu tenho esses três aqui, eu escolho, no caso eu vou escolher o gdm3 e no próximo login eu vou ter o login do Gnome. Só para recapitular isso aqui, eu vou dar o reboot. E na verdade ele vai entrar direto, agora que eu lembrei que estava configurado para entrar direto. Ele entrou direto aqui no XFCE, mas aí eu posso mostrar para vocês que o serviço que está rodando não é mais o LightDM. Deixa eu mostrar aqui. O LightDM vai estar parado. Ele não está funcionando. E se eu for ver o status do gdm3, gdm só, ele está ativo e rodando. Então é assim que você troca de gestor de login. E se eu encerrar a sessão aqui ou alternar o usuário, por exemplo, ele vai lá para a tela de login. E dessa vez a tela de login não é mais o LightDM, é o gdm. Então, assim eu já mostrei como faz para entrar com o login automático e como você faz para trocar de um gestor de login para o outro, tá? Eu espero que vocês gostem dessa dica. Muito obrigado, um grande abraço e até logo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.